é uma plantação de catador feijão catador e milho estamos na comunidade de abadia em érico cardoso e o negócio aqui tá bonito também tem a plantação de batatas e ali alguns pés de banana e ao fundo alguns pés de coco e vamos mostrar um pouquinho que mais de perto para vocês como tá aqui o negócio só o milho já tá bonecando e o feijão já tá bajeando e aqui também tem os pés de mandioca o tal da empim macaxeira e o feijão tá bonito em tem muito trabalho pessoal catar pense no feijão gostoso e os milhos vai ter milho esse ano em vai ser bom demais e pamonha mingau e com chuva tudo muda